Mais de 350 mil eleitores foram às urnas neste domingo em Sorocaba. O repórter Basílio Magno acompanhou a votação na cidade. Eduardo Paulo Atai, notícia, manda para o ar. Cumprindo as medidas de segurança contra a Covid, o seu Benedito, de 76 anos, chegou cedo para votar nessa escola técnica de Sorocaba. Mesmo sem a obrigação de comparecer, ele fez questão de participar da escolha dos candidatos. É interessante a gente votar, assim que demonstra a nossa cidadania e a nossa amor por Sorocaba. Antes das 10 da manhã, uma fila de eleitores já se formava do lado de fora desta escola estadual, no bairro Santa Rosália. A maioria atendeu ao pedido da Justiça Eleitoral para deixar o horário das 7 às 10 para os idosos, grupo de risco da Covid-19. Teve gente que não se incomodou com a fila e fez questão de votar. Que possamos melhorar, né? Mesmo com pandemia, que a gente sabe que é complicado, mas a gente tem que estar cumprindo o nosso direito de cidadania, né? A gente tem que estar tentando melhorar a nossa cidade, então hoje eu vim pegar a filinha aqui para a gente estar honrando com os nossos direitos. Já neste outro local de votação, a paciência de alguns eleitores ficou no limite. A mudança de algumas sessões eleitorais provocou longas filas no Colégio Dom Aguirre, um dos maiores locais de votação da cidade. Algumas pessoas relataram dificuldades para registrar o voto. Eu fui encaminhada para uma outra sessão e a hora que eu cheguei lá, não é naquela. Eu passei por mais três salas, também ninguém sabe onde é a sessão e eu estou indo para casa sem votar. Outras pessoas também reclamaram das filas e da falta de informação. Falaram que era uma sessão, daí eu tive que ir em outra, fiquei acho que uns 40 minutos sentando votada e agora eu consegui. Diferente de outros anos, não registramos sujeira, nem os tradicionais santinhos jogados no chão. Nesta escola, no bairro Vanelville, local com o maior número de eleitores da cidade, a votação no início da tarde era bem tranquila. Os eleitores levavam até três minutos no máximo para votar.